Ele sabe tudo o que acontece por aqui e tem sempre o que dizer. Papo Retoar. Boa tarde, professor. Tudo bom? Boa tarde. Estamos aqui com algumas perguntas para fazer para você. E a primeira pergunta é a seguinte. Para os caluros, quais são as principais diferenças de uma faculdade para um centro universitário, como Unisantana? E o que isso pode significar na vida acadêmica de um aluno? Esse é um bom tema para conversarmos, porque quando nós entramos no ensino superior ou pensamos em ensino superior, a gente tem faculdade, centro universitário, universidade, institutos, tem essas diferentes instituições. E o que significa? Por que tem essas diferenças? E aqui, por exemplo, o Unisantana é um centro universitário. Qual é a diferença, então, entre essas instituições? As faculdades, elas têm, pela lei, a necessidade e a obrigação de focar a sua atuação no ensino. Então, eles se dedicam muito a ensinar. A preocupação deles é com o currículo ali, é o ensino em sala, nos laboratórios, nas práticas, ter o ensino como foco. Eles não necessitam fazer nem extensão e nem pesquisa, porque quando nós tratamos de ensino superior, nós falamos em ensino, pesquisa e extensão. Mas as faculdades, elas fazem o foco no ensino. Os centros universitários, eles fazem a mesma coisa no ensino, mas também se dedicam muito à extensão. Então, eles têm a responsabilidade também, além de ensinar, de fazer com que aquele ensino, aquilo que é desenvolvido na escola, chegue até a comunidade. Quando a gente diz comunidade, são as entidades fora da instituição, né? As ONGs, as comunidades, os conselhos de classe, enfim, a população de uma forma geral. Então, os nossos projetos acontecem lá fora, levando conhecimento, levando aquilo que os alunos aprendem, com os próprios alunos orientados pelos professores. Uma universidade, ela, além do ensino e da extensão, ela também tem a obrigação de fazer pesquisa. Pesquisa de ponta, pesquisa em nível de pós-graduação em estrito senso, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, as universidades têm esse enfoque, né? De foco mais na pesquisa e também levando, aí, obviamente, o ensino e a extensão. Mas o nosso trabalho aqui no Centro Universitário Unicentana, ele tem, então, o ensino como foco, a extensão como foco, mas nós não deixamos de lado também a pesquisa. Nós temos aqui um programa de iniciação científica, que é um programa básico para alunos de graduação orientados por professores que queiram desenvolver pesquisas. E essas pesquisas são orientadas durante todo o ano, né? Os professores recebem uma bolsa para isso, os alunos também recebem bolsa para isso e vão estudando alguns casos, alguma linha que o professor orienta e, ao final do ano, ele tem um momento onde ele apresenta todos esses projetos para toda a comunidade acadêmica. Então, quem estiver estudando aqui vai ter ensino, pesquisa e extensão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto